Hoje vou fazer uma apresentação sobre o centro de massa. Espero que o centro de massa seja um conceito um pouco intuitivo para vocês. Na verdade, tem algumas aplicações interessantes. De uma forma simples, podemos dizer que o centro de massa é um ponto. Vou desenhar aqui um objeto. Vamos considerar que este é o meu objeto. Digamos que é uma régua. É uma régua, é um objeto e tem massa. A questão que vos coloco é, onde é que está o ponto centro de massa? E vocês respondem, para isso precisamos de saber o que é o centro de massa. Eu digo-vos que o centro de massa é um ponto e nem precisa de ser um ponto no objeto. Vou fazer um exemplo onde o centro de massa não está no objeto, mas é um ponto. E naquele ponto, para podermos lidar com o objeto como um todo, ou com a massa do objeto como um todo, consideramos que a massa está toda concentrada naquele ponto. E o que é que eu quero dizer com isto? Bem, digamos que o centro de massa é aqui. E digo-vos por que escolhi este ponto, porque já sei que estará muito próximo de onde o centro de massa está localizado. O centro de massa é naquele ponto. E a massa da régua é, seja, 10 kg. Esta régua, se aplicarmos no centro de massa uma força de, vamos considerar, de 10 N, a massa da régua é igual a 10 kg. Se a força for aplicada no centro de massa, esta régua irá sofrer a mesma aceleração que o ponto corresponde ao centro de massa. Vamos imaginar que temos um pequeno ponto e que esse pequeno ponto tem a mesma massa, 10 kg, e que exercemos nele uma força de 10 N. Em qualquer um dos casos, no caso da régua, a que seria igual à aceleração? Então, força a dividir pela massa. Aceleraria para cima, aqui no desenho, a 1 m por segundo ao quadrado. E no caso deste ponto de massa, sofreria uma aceleração de, quando eu digo ponto de massa, estou a referir-me a algo muito, muito pequeno, mas com uma massa de 10 kg. Portanto, é muito mais pequeno, mas tem a mesma massa que esta régua. A aceleração deste ponto seria também 1 m por segundo ao quadrado, no mesmo sentido, para cima. Qual o interesse disto? É que, por vezes, temos alguns objetos com formas muito estranhas e, apesar disso, queremos conhecer o seu comportamento global. Se conhecermos o seu centro de massa, podemos estudar o seu comportamento sem nos preocuparmos com a sua forma. Vou mostrar-vos de uma maneira muito simples de perceber onde é o centro de massa. Se o objeto tiver uma densidade uniforme, e com isto quer dizer, de uma forma simples, se for feito todo o mesmo material e a densidade do material for constante, o centro de massa irá coincidir com o centro geométrico do corpo. Neste caso, a régua a ser representada é praticamente um objeto unidimensional, pelo que o seu centro geométrico será no meio. A distância daqui a aqui e daqui a aqui é a mesma. O centro de massa é, portanto, aqui. Agora, se tivermos um objeto a duas dimensões, vamos considerar este triângulo e queremos determinar o seu centro de massa. Será o centro geométrico a duas dimensões, ou seja, mais ou menos aqui. Vamos agora considerar outra situação. Vamos considerar que temos um... Por exemplo, vamos considerar que tenho este quadrado. Não sei se é suficientemente grande para verem. Vou, portanto, desenhar uma linha mais grossa para verem melhor. Vamos considerar este quadrado e que metade deste quadrado é feita de... Metade do quadrado. Esta metade do quadrado é feita de chumbo. Esta metade é feita de chumbo. E outra metade do quadrado é feita, por exemplo, é feita de algo muito mais leve que o chumbo. Ou seja, é feita de esfera-ovite. É bem mais leve que o chumbo. Nesta situação, o centro de massa não irá coincidir com o centro geométrico do corpo. Eu não sei quão mais denso é que o chumbo será que é a esfera-ovite, mas o centro de massa será mais para a direita, uma vez que este objeto não tem densidade constante. A sua posição exata depende também da relação entre a densidade do chumbo e da esfera-ovite, que eu não sei, mas espero que este exemplo vos dê um pouco de intuição sobre o que é o centro de massa. Vou agora mostrar-vos algo ainda mais interessante. Em todos os problemas que temos feito até agora, na verdade, consideramos que a força é aplicada no centro de massa. Então, se eu tiver um objeto, consideremos que o objeto... Este parece um cavalo. Este é o meu objeto. Se este for o centro de massa do objeto, e eu não sei onde situa o centro de massa do cavalo, mas vamos considerar que o centro de massa do cavalo é aqui. Se eu considerar uma força aplicada no centro de massa, se aplicar uma força no centro de massa, e o cavalo estiver parado, o corpo irá mover-se na direção da força e com a respectiva aceleração. Basta dividirmos a força pela massa do cavalo para obtermos a aceleração na direção e sentido da força. Mas agora vou fazer algo completamente diferente. Todos os problemas que resolvemos até agora, todos os problemas sobre as leis de Newton, em todos eles, assumimos que a força era aplicada no centro de massa. Mas algo interessante acontece se a força não for aplicada no centro de massa. Vejamos o seguinte. Vamos considerar que... Vou pegar outra vez no exemplo da régua. Nem sei porque razão desenhei o cavalo. Voltemos à régua. Vamos considerar outra vez a régua e que este é o seu centro de massa. Tal como já disse, qualquer força que seja aplicada no centro de massa faz com que o objeto estiver inicialmente parado, desloque na direção da força. Vai mover-se por a ação da força. Agora, isto é que é interessante. Considerando que aquele é o centro de massa, se eu aplicar a força no outro ponto do objeto, que não o centro de massa, vamos, por exemplo, considerar que aplico aqui a força. Quero que pensem durante um segundo no que irá provavelmente acontecer ao objeto. Exato. O objeto irá ganhar rotação. Mas só rodar? Imaginem que estávamos numa nave espacial ou num espaço profundo e que tínhamos uma régua. Se eu empurrasse a régua por uma ponta, o que iria acontecer? Será que a régua se vai deslocar com o movimento de translação? Será que a régua vai adquirir também o movimento de rotação? Espero que a vossa intuição esteja correta. De facto, a régua irá rodar em torno do centro de massa e ter também movimento de translação, como se a massa estivesse toda no centro de massa. De uma forma geral, se atirarem com força um objeto a alguém, e não aconselho que o façam, mas se o fizerem, o objeto irá rodar no ar em torno do seu centro de massa. Por exemplo, uma faca. Imaginem um atirador de facas. Algo que podem imaginar. O objeto, quando está no ar, quando não está fixo a nenhum ponto, a faca roda em torno do seu centro de massa e isso é muito interessante. Podem lançar objetos e o ponto em torno do qual o objeto roda é o centro de massa. É uma experiência que podem realizar ao ar livre num campo aberto, sem ninguém à volta. No próximo vídeo, vou explicar-vos o porquê disto. Para já, digo só que quando uma força provoca um movimento de rotação, definimos o momento da força, mas vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Por agora, quero mostrar-vos um exemplo engraçado para perceberem como o centro de massa é importante em atividades do dia-a-dia, tal como o salto em altura. Vamos considerar que isto é uma barra, isto é a vista lateral de uma barra, isto é o que segura a barra. E um atleta quer saltar por cima da barra. O seu centro de massa é? Ora, a maioria das pessoas tem o seu centro de massa ao nível do intestino. Quem sabe? Talvez que em termos de evolução do homem seja por isso que o intestino se situa ali, por ser mais perto do centro de massa. Há duas formas de saltar. Podem saltar, digamos, a direita, por cima da barra, como na corrida com barreiras, e nesse caso, o nosso centro de massa também se irá deslocar nesse sentido. Podemos calcular a massa e ainda a energia e a força que são necessárias para que a massa atinja aquela altura e podemos aplicar as leis de Newton e o que conhecemos sobre o movimento de projéteis. Mas o que é costume nos Jogos Olímpicos é vermos os atletas a fazerem um salto muito estranho. Quando estão a saltar por cima da barra, descrevem qualquer coisa como isto. As suas costas fazem um arco por cima da barra. Não é um desenho muito bom, mas dá para perceber. Mas o que acontece quando um atleta descreve um movimento como este? Espero que esteja a perceber onde quer chegar. Isto aqui é a barra. Ora, se calcularmos a densidade média do atleta e calcularmos o seu centro geométrico e tudo isso, verificamos que o centro de massa nesta situação, se alguém saltar assim, o centro de massa ficará situado abaixo da barra. Ou seja, o atleta descreve um arco tal que se fizerem a média da distribuição da massa do atleta, vão perceber que o centro de massa se situa abaixo da barra. Sempre. Desta forma, poderão saltar sem que o centro de massa necessite estar tão alto como a barra e assim não necessitam de fazer tanta força para saltarem. Ou, outra forma de dizer, com a mesma força conseguem saltar uma barra que esteja a uma maior altura. Espero que não vos tenha confundido, mas esta é a razão pela qual os atletas arqueiam as costas no momento do salto para que o seu centro de massa se situe abaixo da barra e assim não necessitem de exercer tanta força. E assim, espero que considerem esta introdução ao centro de massa útil. Até ao próximo vídeo onde iremos falar de um momento e uma força. Inscreva-se